Porque o Buquerê cortou a proteína dos... Sério? Dos presos? É, porque ele disse que agitava muito ele, proteína... Agita mesmo, concorda com ele. Eu não vi isso, não. Concordo com ele, agita mesmo. Ele cortou a proteína. Só carboidrato lá e tal? Basicamente em cima de carboidrato. Aí ele falou que é o seguinte, a hora que ele resolver o problema da proteína de todo o povo de El Salvador, ele vai ver dos presos. Caralho, velho. São prioridades. É, tinha um... Pô, o Buquerê tá virando um herói mundial, assim, né? O povo tá tudo batendo palma pra ele. Não acho pouco. Eu não acho pouco. Eu não acho pouco. Eu posso ter críticas a ele, posso... Não analiso. Inclusive, ele tem uma parceria monstro com a China. Uma parceria monstro com a China. Todo mundo tá olhando, achando que... Se eu fosse presidente de um país, eu ia querer ter parceria com a China também. É o primeiro negócio, negócio é negócio. Não, ele tem uma parceria puta com a China lá. A China tá investindo pesado lá dentro. Todo mundo tá olhando pra Bitcoin, essa história de Bitcoin dele, é fumaça. Ah, ele ganhou dinheiro pra caramba com o Bitcoin. Não, o Bitcoin, não é que ele ganhou dinheiro. É que é o seguinte, é um jeito de transferir, porque 40% da renda de El Salvador era a diuda. era o cara que vai trabalhar nos Estados Unidos e mandava dinheiro pra... Pra El Salvador. Com o Bitcoin, o envia direto. É esse que é o grande pulo do gato. Ah, o Bitcoin é o cara que tá mandando dinheiro ainda ali. Porque como é aceito no país como moeda... Uhum. Ah, ela virou moeda lá dentro. Não foi a grana que ele pegou e falou pô, vou investir aqui e vou... Não, 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 não. E aí depois o Bitcoin valorizou absurdo. Não valorizou, mas o importante deles é o repasse. O repasse que é o pulo do gato. O grande pulo do gato de El Salvador, por que que El Salvador não se rebenta com o Bitcoin? Todo mundo tá falando assim, ah, se o Bitcoin rebentar, El Salvador vai junto. Não vai. Não vai porque o Bitcoin é pra mais repasse do que outra coisa. É a facilidade de repasse. Entendi. Você repassa automaticamente. Virou Pix. Exatamente. Pix Internacional. Que isso. E o que a China tá fazendo lá dentro de apoio com eles? Muitas obras. Obras de infraestrutura. A China tá entrando pesado. Rapaz, a China é silenciosa. Qual que é o interesse da China em ir pra lá? O interesse da China é um só. Chegar na América. Aí o interesse da China é um só. Um só. É. Conquistar o mundo. Dominar o mundo. Nada. Nada. Não. Não. Não é isso, não. Rotei, mano. Não, não, não. Não é bonzinho. Não tem ninguém bonzinho no mundo. Não, mas não é bonzinho. É justo. É o seguinte. Você é o seguinte. Justo é o seguinte. Você não é bonzinho. Você não faz bons atos porque você é bonzinho. Você comete bons atos porque eles te dão vantagem. A China precisa de mercado. A China precisa de mercado. A China precisa de parceiros. Ela precisa de matéria-prima e mercado. Então, cada vez que ele investe em algum lugar, em produção, e ele investe em melhoria, ele tem um mercado. O problema todo é que o sistema sionista criado nos Estados Unidos a partir de 1913, com o Federal Reserve, que não é federal, é dominado por três ou quatro grupos sionistas, que dão a bandeira de largada lá em dezembro de 2013. Com a criação do Federal Reserve, o processo deles é predatório. Predatório. Os Estados Unidos, os anglo-saxões, mantêm uma política colonialista predatória desde sempre. Não é expansionista pelo mercado. É predatória. Inclusive, a guerra que eles tiveram com a Alemanha é porque a Alemanha estava... A Primeira Guerra Mundial. É uma briga praticamente por mercado, porque a Alemanha estava fazendo mais, melhor e mais barato. O grande problema, todo mundo acha que aquela briga lá de famílias... Há sim, há o fim das monarquias e o começo de uma nova era. Há sim, mas há também o fato de mercado. A Inglaterra começa a perder o mercado, porque a Inglaterra mandou no século XIX inteiro... A briga comercial. Com a revolução industrial. Há a passagem do século, uma miséria muito grande na Europa, que é o grande fluxo de imigração para o continente novo. Há onde quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro mais ou menos foi para os Estados Unidos, por uma questão de latitude. Você está na mesma latitude, você tem a mesma temperatura. O pessoal, ninguém queria vir para a área tropical aqui, porque aqui muita doença, muita... Mosquito. Eles têm pavor disso. Até porque o canal do Panamá deixou uma mancha terrível em toda a Europa. Porque o canal do Panamá, ele começa mesmo em 1860 e pouco, com a França. Quem começa a fazer o canal do Panamá é a França. E morreu todo mundo. Morreu o engenheiro-chefe, a mulher do engenheiro, morreu todo mundo. Os Estados Unidos, quando pegam o canal do Panamá para fazer, a primeira coisa que eles fazem é a deletização. Eles primeiro matam os insetos e acabam com os focos. Foi aquilo ali o sucesso. E como é que é o canal do Panamá, nos Estados Unidos? É o típico modus operandi americano. O que era o Panamá? O Panamá era uma província, um estado da Colômbia. Os Estados Unidos vão lá, colocam meia dúzia de missionários, se juntam com meia dúzia de índios dali e pedem a independência do Panamá. É um país criado pelos Estados Unidos para eles poderem explorar e tirar da Colômbia. E tiraram da Colômbia. E fizeram um país, inventaram um país do nada. Como é a história do Texas. A história do Texas eu já contei várias vezes no meu canal. Me conta aí, pô. Então tá bom. O Texas era do México. O Texas era do México. Era uma área devoluta. E lá por 1820, os americanos procuram os líderes políticos. Tem o nome. O nome agora não me falha. E começam, fazem um contrato de colonização, de colonos americanos para o Texas. Isso começa em 1817. Passou de pai para filho. Era um pastor lá. Em 1817, mais ou menos, ou um pouco acima. Mais ou menos nessa época. Eles começam. E vão 50 mil americanos para lá, para o Texas. Uma, comprometimento. Todos eles serem leais à bandeira do México. Todos eles falarem castelhano. E serem cristãos. Isso daí era o básico. Quando dá 1835, acho que aí é o Santana, dá um basta naquilo lá. Espera aí. Os caras não cumpriram isso, não cumpriram aquilo, não cumpriram aquilo outro, não cumpriram aquilo outro. Chega. Chega. O Texas vai à guerra contra o México, com a ajuda da França, com a ajuda da França e dos Estados Unidos. E até da Inglaterra. E consegue a independência. Bom, o Texas não vai brigar para ser independente total? Ele briga para ser dependente total? Não, ele declara a independência em 1835. O Texas de 1835 a 1844. Foi independente. Foi um estado. Um país independente. Caralho. Aí, em 1845, cai a farsa. Ele se anexa aos Estados Unidos. Por isso que tem tanto texano ainda preso. Eles usam muito a bandeira do Texas, como se fosse um país. Eles têm... Mas isso ficou preso. E o texano é o cara que se dá melhor com o mexicano. Sim. Então, é o seguinte. Ali ainda é uma bombinha relógio para explodir. Cara, é sério. Você já ouviu falar que a língua do inglês de lá, a galera não entende? Pode, pode. É o estado dos Estados Unidos mais fácil de dar um rompimento. Primeiro, porque tem um decreto lá de anexação. Pode ser desanexado. Ah, mas quem vai peitar essa briga? Não é interessante para isso. Olha só, olha só. Só se você tiver com muita grana para você sair da... Acabou de acontecer lá. Você tem uma costa larga ali. O governador do México peitou o Biden e o Biden peidou. Do México, não. Do Texas. Do Texas. Isso, eu vi. E peidou. Porque eles têm medo. Não, mas o resto... Vários outros estados também aliaram com ele. Falaram, opa, não. Mas exatamente... Mas todos... Calma, mas quais são os estados? Arizona, Colorado, Novo México. Todos os estados... Ou seja, aquela área que eles roubaram do México, tá? Porque depois disso aí, não contente com isso, eles invadem e roubam a Califórnia. Eles roubaram 3 milhões e meio de quilômetros quadrados do México. Cara, Califórnia é sacanagem. Califórnia, Novo México, Colorado, Arizona. Tudo isso aí foi roubado do México. Esse é o Estados Unidos. Esse é o país. Aí o cara vem me falar da China. O cara vem me falar... Você está dormindo com o inimigo. Você está se fudendo aqui. Não quer dizer que eu não me dê bem com o americano. Não quer dizer que o negócio... Que o cidadão americano tenha alguma coisa a ver com isso. Porque você é geopolítico. Mas você está dormindo com o inimigo. Você escolheu o inimigo errado. Você está brigando em algo contraproducente. A política dos Estados Unidos é essa. É entrar, infiltrar, destruir e dominar. É uma tática. Tem cento e poucos anos. Tem dado. Agora, o que são cento e poucos anos na história da humanidade? É muito pouco. É muito pouco. Roma, só depois de Cristo, foram 476 anos. Não tem. O que é? Não tem.